Seguinte, rapaziada, o Raze Piece atualizou e chegou várias coisas novas, inclusive o Second Sea. Então, hoje eu vou estar mostrando aí pra vocês como faz pra chegar lá e eu também vou estar pegando aí a Triple Katana, que é a Sword do Zoro. Então, caso vocês gostem, deixa aquele likezão aí, se inscreve e vambora. E beleza, velho, já estamos aqui no Raze Piece e, caras, eu devo dizer pra vocês que eu acabei tomando um susto quando atualizou, mano. Porque, se eu não me engano, eu tinha atualizado semana passada e, cara, um jogo de One Piece que atualiza toda semana é muito raro, tá? Falar aqui pra vocês, mano, muito difícil encontrar. E nessa atualização chegou várias coisas, mano, sério, eu acho que eu fiquei até um pouquinho impressionado também. Mas, bom, hoje aqui, né, eu vou estar mostrando aí pra vocês como faz pra ir pro Second Sea e também vou estar fazendo o showcase da Sword do Zoro, mano, da Triple Katana aí. Bom, primeiro, vamos começar aqui, né, como ir pro Second Sea, que eu acho que é um pouquinho mais importante. E, bom, esse daqui é o NPC, né, que a gente fala e tal, acho que ele teleporta a gente, sendo que se você só chegar aqui e falar com ele, ele não vai te responder nada. Porque ele fala que você precisa achar um Ponegryph primeiro, tá ligado? Aqueles, aquelas estátuas lá gigantes, tá ligado? Mano, falei que um Ponegryph é uma estátua, meu Deus. Mas, enfim, pra gente achar o primeiro aí, é só a gente vir aqui, calma aí, deixa eu transformar, bem aqui, tá ligado? Nessas rochas, mano, que eu não vou nem cortar aqui essa parte porque eu acho que vocês podem acabar se perdendo. Mas é bem aqui na frente, ó, vocês vão passar aqui do ladinho, ó, dessa rocha aqui que tem árvores e tal, e pronto. Tá vendo aqui, ó, esse negocinho escuro, ó, aqui é uma passagem secreta, velho. Calma aí, até que eu destransformar, ó, pulei, calma. Aqui, ó, aqui tem tipo uma passagem secreta, cara, que aqui já está o nosso Ponegryph, tá ligado? A gente fala aqui, ó, ah, não está aparecendo nada aqui pra mim, mas é só vocês chegar aqui e apertar o E, mano, aqui na frente. Eu vou estar mostrando aqui pra vocês, tá? Depois que vocês fazerem isso, vocês vão ganhar um mapinha, cara. E daí é só a gente pegar e voltar aqui no NPC. Depois disso, é só vocês chegar aqui nesse NPC, velho, que já era, tá ligado? Ele já vai teleportar vocês pro Cia 2, velho. Daí é só vocês aqui aceitar, né? E pronto, velho, eu já estamos aqui no Cia 2. Caso você queira voltar pra fazer alguma coisa lá no Cia 1, cara, o NPC fica bem aqui do ladinho, tá, mano? Então é só vocês chegar e falar ali com ele. Aqui é o NPCzinho aí, né, da fruta. Inclusive, deixa até eu dar aqui uma giradinha rapidão, mano, pra ver se eu consigo a Magnete, velho. Que é a nova fruta aí. Eu vou até tirar aqui mesmo por dinheiro, porque... Nossa, a goma agora tá lendária. Nossa, meu Deus, velho. Eu tinha uma na bag, cara. Calma. Nossa, quase que eu ganhei uma Dragon de novo, hein, cara. Meu Deus, velho. E agora, vamos aqui ao que interessa, né, velho. Que é encontrar aí os ouro e os drops dele. Que, cara, primeiro é só a gente encontrar aqui esse salão ali, ó, grandão, tá ligado? Que era o castelo do Uden, né, se eu não me engano. Aquilo dali. E, cara, depois disso, é só a gente seguir aqui reto, mano. Vocês vão passar aqui, ó, esse salão, ó. Pronto, ó. Passou aqui do salão, cara, vocês vão encontrar uma ilha bem aqui atrás dele. É só seguir aqui reto, tá, mano? Acho que não tem nenhum mistério, pra ser sincero aí. Que já era, cara. Vocês já conseguem encontrar, ó. Aqui vai ter os bichinhos ali e tudo mais. E o zoro vai tá bem aqui no finalzinho da ilha. Aqui desse... Aqui desse lado, ó. Inclusive, tem até um maluquinho aqui já farmando aí, né, cara? O zoro, mano. Mano, o cara me matou do nada. Que isso, velho? E aqui tá o zoro, hein, mano? Aí, nosso queridíssimo zoro aí, velho. Com a triple katana aqui. Bom, primeiro de tudo, pra gente conseguir dropar aí a triple katana, é 1% de chance, cara. Isso mesmo é um pouquinho difícil, tá? Falar aqui pra vocês, velho. E, além disso, ele também tem um acessório, cara. Que é 5%, que é tipo o itemzinho que ele usa. Cadê o zoro aqui, mano? Nossa, tá uma... Todo mundo usando skill, velho. Tô entendendo nada. E eu devo dizer pra vocês, cara, que esse acessório, na minha opinião, é o melhor acessório pra quem é espadachim, cara. Porque ele dá muitos atributos. Inclusive, deixa eu até mostrar aqui pra vocês, ó. Que bem aqui, mano, o green cloak aqui, ó. Que dá, mano, ele dá 1.700 de vida e mais 10% de dano em fruto. Então, ó, se eu usar esse acessório, velho. Olha aqui como é que fica o meu boneco. Fica tipo igual o zoro, tá ligado? O acessóriozinho ali. E se a gente combinar esse acessório com mais esse outro aqui do Ryuma, cara. O Blue Scarf aí, né? A gente vai ter um total de 20% de dano em suor, tá ligado? Então, cara, isso daqui vai aumentar muito, muito mesmo o dano, velho. E antes da gente ir pro showcase, cara. Eu recomendo que vocês venham aqui com mais um amigo enfrentar o zoro, tá vendo? Ele demora um pouquinho pra morrer e ele é um pouquinho chato, tá? Não vou mentir não, velho. E agora, vambora aqui pro showcase, cara. Que, bom, já tá bem aqui, ó. A triple katana aí, como eu já falei pra vocês. Eu consegui pegar ela. E, mano, olha só isso daqui, tá? Só pra constar aqui, mano, eu tô usando ela a primeira vez, tá? Então, talvez eu não sei, não saiba direito as skills, mano. Mas, caraca, olha só isso daqui, cara. Nossa, sério, mano. Muito maneiro, tá, velho? Papo reto, caras. Mas, bom, aqui, deixa eu ativar o haki pra ver. Ó, fica também com a aura. Muito bom. Mas, bom, aqui a gente tem o zê. Toma, nossa. Nossa, mano, veio tipo um negocinho... Caraca, eu gostei, eu gostei disso daqui, cara. Olha só isso daqui, o efeito verde, cara. Ó, toma aqui. Mano, esses efeitos lembram muito de quando o Zoro tá lutando contra o King, né? Que ele começa a ter uns efeitos verdes na espada, cara. Maneiro, maneiro. Agora tem aqui o X, que é o Onigiri. Deixa eu ver aqui. Nossa, não é possível. Toma. Nossa, o que que é isso? Caraca, nossa, mano. Sério, esse jogo aqui é... Nossa, incrível, 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 tá? Deixa eu dar menos aqui. Ó, nossa, maneiro, maneiro. Pera, deixa eu falar aqui pra vocês, mano, que as animações dessa Sword estão muito maneiras. Olha só isso daqui, como é que ele fica antes de usar a skill, tá ligado? Não é todo jogo de One Piece que tem isso, mano. E eu tô falando sério, tá, quando eu digo isso. Então, cara, isso daqui tá muito brabo. E ela tem três skills, cara. Geralmente, as Swords tem só duas, né, mano? E mais o M1, que, inclusive, deixa eu ver aqui o M1. Nossa. Cara, deu sete, cai trezentos. Nossa, que isso, velho. Esse M1 tá muito forte. Meu Deus, mano. Cara, eu consigo farmar aqui nesses NPCs sem usar skill, tá ligado? Meu Deus, cara. Mas, bom, agora tem aqui a última skill aí, que é o 300 mundos. Deixa eu ver. Nossa. Meus amigos, olha só isso. Toma. Ué, esse daqui foi só o Dash? Ué, não teve animaçãozinha, não? Calma aí, deixa eu ver aqui. Ó, calma. Nossa, calma aí que é um pouquinho maior do que parece. Nossa, é maneiro, é maneiro, é maneiro, tá? Muito bom, filho. Inclusive, deixa aí nos comentários, cara. O que que vocês estão achando aqui dessa sword? Porque, na minha opinião, acho que ela já é a melhor sword aqui, né? Se bem que, cara, eles adicionaram mais sword, né? Então, não tem como eu ter tanta certeza assim. Mas, é, essa daqui é uma das boas, tá? Falar aqui pra vocês, mano. Muito boa, por sinal. Agora que eu tô reparando, mano, todas as skills dão dano em área, cara. Olha só isso, ó. Tem aqui o Z, que dá esse dano. Tem o X, ó. Que, toma, dá um danão ali em área. E tem agora aqui o C, ó. Que se eu usar aqui mesmo, olha isso. Eu já limpei os inimigos, praticamente, tá ligado? Nossa, mano, cara. Isso daqui é incrível, tá? Falar aqui pra vocês, velho. Então, eu acho que eu vou ficando por aqui, tá, mano? Muito obrigado por quem acompanhou a gente até aqui o finalzinho do vídeo. E valeu aí, cara. Até a próxima. Fui.